Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês E sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou fazendo aqui mais um rachas speedtest pra vocês Vai dessa vez vai ser Banshee vs Kuruma sem blindagem Lembrando que os dois carros estão originais de fábrica E quem está me ajudando novamente nesse racha é o Brandon Porque o Felipe foi fazer cocô no mato Então vamos lá galera, não pegaremos saída turbinada Não temos nenhum tipo de vantagem Não tem como pegar vácuo Então é somente correr, correr e correr Então vamos lá galera Vamos aqui ó, inicialmente o Banshee está ganhando um território bacana aqui, certo? Mas eu não sei se isso vai se manter até o final Olha o Kuruma dando uma teletransportada ali, Master Então vamos lá, acelerando forte aqui Banshee está ganhando por enquanto Mas o Kuruma vem abrindo ali uma certa... Ih, o Banshee está dando um pau no Kuruma, hein? Esse Kuruma não é de nada, esse Kuruma não é de nada, moleque Olha lá, Banshee mandou pra conta, mandou pro aço Sentou-lhe o pau e ó, pimba, moleque Bingo Então, primeira conta deu Banshee aí vs o Kuruma 38,408 foi o tempo do Banshee Vamos dar uma olhada agora na parcial aqui da corrida Vamos ver como é que ficou esta paradinha aqui, moleque Vamos lá Mais uma victory ali de Banshee Vamos ver aqui Então, Banshee 38,408 Contra 39,449 do Kuruma Então nós vamos agilizando tudo por aqui Assim que estiver pronto, eu volto com vocês E é nóis Voltamos aqui, galera Simplesmente nós vamos fazer aqui a segunda parcial Deste Rasha Speed Test, certo? Então vamos lá, Kuruma Sem tunagem nenhuma vs o Banshee Já estou pronto, só esperando o Brandon O Brandon já mandou tacolher pau nesse carrinho aí Então vamos lá Dá uma aceleradinha aqui, certo? Então não pegaremos o segredo de nada E nesse modo ponto a ponto fantasma Você não consegue pegar vácuo, galera Então a primeira parcial Deu Banshee vs o Kuruma E vamos ver o que vai acontecer aqui agora Nesta parada, olha lá Já vai se confirmando ali o Banshee Com velocidade muito mais Foda elástica do que o Kuruma Então, provando que os carros das Heists aí Simplesmente foram meio que furadas Eles apanham pra todo mundo Eles perdem de velocidade pra tudo Quanto é coisa Electro Virou piada O Kuruminha aqui também Tá perdendo pra todo mundo Então, meu Infelizmente os carros só tem beleza E é coisa nova Você tá ligado que grama nova Capim novo Todo mundo quer comer, né, moleque? É tipo a filha do vizinho A filha do vizinho é a novinha Você quer tacar-lhe pau no carrinho Então Deu Banshee vs Kuruma Certo, galera? Se você gostou Deixa aquele like Gostou Mas ainda favorita esse vídeo Se não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Também as extensões para Mozilla Firefox e Google Chrome Caso você quiser Colocar as extensões aí Para os seus navegadores Vai ficar bem melhor Porque você sabe que a box do YouTube É totalmente bugada Ela não manda Os vídeos pra todo mundo Então é isso Deja-me muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo Nessas suas bundas gostosas e gordas E eu fui